A Agricultura BR volta a falar da previsão do tempo agora e agora mostrando como é que vem essa previsão para as áreas produtoras de café. Quem fala sobre o assunto é Juliana Rezende. A situação climática das lavouras de café do estado de Rondônia ainda está muito favorável. Isso porque as instabilidades agora no decorrer dos últimos períodos já se regularizaram e os índices de umidade do solo estão muito elevados em grande parte do estado de Rondônia. A umidade do solo agora alcança até 80% nas áreas mais ao norte, apenas nas áreas mais ao sul é que a umidade do solo ainda está um pouco mais baixa. Mas nos próximos dias ainda vai ter previsão de chuva significativa e frequente nas áreas produtoras de café do estado de Rondônia. Até pelo menos o dia 12 de novembro, chuvas persistentes com volumes de até 30 milímetros. E essas pancadas ainda vão seguir frequentes no decorrer do segundo período. Entre o dia 13 até o dia 17 de novembro, chuva forte agora principalmente nas áreas mais ao norte do estado e acumulados de até 50 milímetros. Já no decorrer do terceiro período, pouca coisa vai mudar nas áreas produtoras de café de Rondônia. Porque o calor e a alta umidade do ar ainda mantém essas instabilidades tropicais persistentes na região norte. Então, pelo menos até o dia 22 de novembro, chuvas frequentes em todo o estado de Rondônia e também com volumes significativos. Isso traz cenários bastante otimistas para o desenvolvimento das lavouras de café.